Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturn Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniates. Galera, eu não pude deixar de fazer esse vídeo, porque a gente sabe que nós brasileiros estávamos com uma expectativa muito alta perante a Sega no que poderia anunciar nos seus 60 anos. Muita gente se decepcionou por causa do micro game gear e do anúncio, pelo menos lá no Japão, somente lá no Japão, da questão dos arcades que promete ser uma inovação e nós ficamos aqui de mãos vazias. Mas, não tanto assim, surpreendentemente a Sega anunciou o Alex Kidd Miracle World Remake. Olha gente, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo de ter anunciado esse game. Então, vamos rodar primeiro a vinheta para a gente bater um papo aqui sobre Alex Kidd. Eu sei que não é um assunto referente ao Sega Saturn, mas cara, perante esse anúncio histórico que vocês com certeza jogaram esse game para o Master System, eu tive que fazer um vídeo comentar. Eu peço para vocês, se inscrevam aqui no canal, que vocês vão ficar sabendo de tudo sobre o Sega Saturn. Aproveitem para dar o like maneiro nesse vídeo e venham me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Galera, Alex Kidd, olha, Alex Kidd foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida. O Master System 2, com Alex Kidd na memória, lançado aqui no Brasil pela Tectoy, foi o meu primeiro console que tinha uma nostalgia maravilhosa até hoje, causa impacto. Pelo fato de ter o Alex Kidd na memória. E assim o game fez um sucesso monstruoso aqui no Brasil. Não só no Brasil, na Europa, na Austrália, porque o Master System foi muito bem nesses países a qual a Nintendo não lançou de forma oficial, preferiu ficar nos Estados Unidos e no Japão. E aí quando a gente achava que a Sega tinha acabado os seus anúncios do Micro Gamer Gear, da situação lá dos arcades no Japão, veio o anúncio do Alex Kidd e Miracle World Remake para as plataformas atuais. Eu já vou dizer pra vocês que eu vou comprar. Eu vou adquirir. Seja pra qual plataforma. Então, o negócio é o seguinte, gente. Mediante ao Alex Kidd e Miracle World Remake. Como isso tudo começou, a gente pode dizer que começou com o Underboy. O remake do Underboy lançado por Nintendo Switch. Rapaz, que remake maneiro. Que gráfico maneiro. Que coisa surpreendente. Vocês sabem quando as pessoas não se esquecem dos jogos retrô, mas tentam colocar o jogo retrô pra ser atual. E como é que é pra ser atual? A gente sabe que os jogos, quando a gente pegava os jogos do Master System naquela época, a gente achava difícil pra caramba. Eu, por exemplo, nossa, pra eu zerar o Alex Kidd, foi uma tortura. Aí com o tempo foi passando, jogando ali, jogando outra hora aqui. Aí eu fico familiarizado com os macetes, familiarizado com as fases. E fica mais tranquilo. Qual é a ideia deles, então? Mostrar pra geração atual de que um game retrô pode ser muito bem-vindo. Mas com gráficos diferentes. Com aquele gráfico a qual o Underboy surgiu no Switch, o remake. Ou o Streets of the Rage 4. Que, nossa, eu gostei demais do Streets of the Rage 4. Eu amei esse jogo de paixão. E com o Alex Kidd, Miracle World, o remake, não vai ser diferente pra mim. Eu já gostei do que eu vi no trailer. Tudo exatamente tá ali da versão do Master System. Os itens, inimigos, obstáculos. Tá tudo ali bonitinho. Claro que pode ter alguma coisa a mais nas fases. Pode ter acrescentado alguns novos obstáculos. Ou acrescentar novos inimigos. Ok, eu acho que... Quando você fala em remake, você tá falando também de uma coisa chamada reprogramar aquele jogo. Opa, peraí. Como assim reprogramar? Vamos lá. Tem o jogo original. Então você pega esse jogo original. Pega as ideias desse jogo original. Pra expandir essas ideias. Expandir em novos horizontes. Programação. Você vai lá, expande aquilo tudo que você, na época, claro, já utilizou. Vamos lá. A memória do cartucho toda ficou no limite. Mas aí você utiliza a geração atual. Faz uma série de programações ali. Continua com aquilo que tá bom. E acrescenta aquilo que pode inovar. Cara, é por isso que eu falo que... Eu confesso que antigamente eu era muito reticente aos remakes, reboots nos games. Eu era. Mas depois, quando eu fui adquirindo a geração atual, fui vendo os jogos, eu pensei. Então, peraí. Se os games retro estão voltando com tudo, então as empresas podem relançar esses games retro, mas de uma forma diferente. Da forma como foi o Underboy do Switch, o Streets of Rage 4. Isso são exemplos. O Sonic Mania também. Embora o Sonic Mania tenha tido os gráficos de Mega Drive. Aliás, aquele gráfico não é de Mega Drive, não. Aquele gráfico é de Sega Saturn, hein? Aquele estilo de gráfico 2D é típico de Sega Saturn. Imagina um Sonic Mania pro Sega Saturn. Bom, mas isso é um outro assunto. O que eu quero dizer é que as empresas não se esqueceram dos games retro. A prova disso são os jogos a qual foram lançados recentemente, principalmente em se tratando de Sega. Vamos citar também aqui a trilogia Crash Bandicoot, que foi lançada para o Playstation 1 e depois foi lançada para a geração atual. Não é verdade? O jogo é exatamente o mesmo, mas remodelado com gráficos atuais. Isso se tornou válido pra mim, porque a gente pode resgatar através desses jogos que estão sendo lançados para a geração atual, imediatamente a ponte pra que aquele jogo que foi lançado na década de 80, 90, não morra. Não morra. Muita gente, muitos canais no YouTube de games fazem arrodo, lives, jogando jogos retrô para a geração dos 8-bits, dos 16-bits, 32, 64-bits. Isso é muito bem-vindo. Mas é aquela coisa. Falta mais. O que falta? As empresas se mexerem. Por isso que eu agradeço profundamente a Sega por ter anunciado o Alex King de Miracle World, o remake. Porque além de você lançar o jogo para a geração atual, você já dá o aviso. Olha só. Esse jogo aqui surgiu graças àquele jogo da década de 80 para o Master System. É bom sempre pesquisar a história. Caramba, como é que esse jogo surgiu? Era uma coisa do Resident Evil Remake. Quando o Resident Evil Remake foi lançado, eu falei, Jesus amado, que jogo é esse? Se eu já gostei do primeiro, que foi lançado para o Sega Saturn, inclusive em 1997, que eu fiz a live aqui no canal, imagine o remake com todo aquele processo de remodelação, modificações de algumas coisas ali na história do jogo também. Isso que é um remake bem feito. Isso que é um remake sensacional. Agora, há jogos que você não precisa mexer no esqueleto do jogo. Não precisa de hipótese alguma por que eu falo isso. Alex King de Miracle World é um jogo simples. É um jogo que não tem dificuldade de você entender a história. É um jogo divertido pra caramba. Inimigos simples. Objetos simples para serem usados. Precisa fazer aquela coisa escandalosa de remake, de modificar ali, modificar aqui, papapá, não. Deixa o esqueleto ali. Acrescenta umas coisas ali, outras coisas ali e poucas coisas. Acrescentar. No quesito fases. Pode até acrescentar uma fase de bônus se eles quiserem. Olha lá, Sonic. Eu já estou sendo exagerado, né? Mas é esse tipo de coisa que eu vislumbro nos games atuais, cara. Poxa, mediante essa coisa toda da SEGA ter decepcionado os fãs brasileiros, que eu acho uma tremenda injustiça, porque a SEGA em nenhum momento falou que iria fazer um anúncio bombástico. Quem falou foi o tal jornalista japonês que disse que a notícia seria a nível Playstation 5. Só que a notícia poderia ter sido a nível Playstation 5, não pra nós brasileiros, para o Japão. O carro do micro Game Gear, lá dos arcades. Lá pro Japão é tudo inovador. Eles têm uma internet de outro planeta. Do planeta a la Saturno. E aqui no Brasil a gente sabe como é a nossa internet. Não chega nem aos pés do Japão. Então a SEGA não está preocupada com o mercado brasileiro nesse momento. Acho que nunca esteve preocupada. Talvez na década de 80 esteve preocupada por causa da situação do seu Master System. Precisava expandir os horizontes para ver se faturava alguma coisa. Conseguiu. Naquela época ela estava. Parceria com a Tecto Histórica na década de 80. Lançamento do Master System. Lançamento do Mega Drive aqui no Brasil. Que fizeram sucessos astronômicos. SEGA Saturno foi muito bem no Japão. Não foi bem nos Estados Unidos por questões que eu já comentei aqui no canal. Teve o Dreamcast que não vendeu tão bem assim comparado ao Saturno. Vendeu um pouco abaixo do SEGA Saturno. Mas foi um ótimo console. Então, mediante a tudo que a SEGA passou. Ela resolveu fazer o seguinte. Eu vou ficar apenas aqui no Japão porque eu estou faturando alto. A SEGA nos arcades lá faz um sucesso do tamanho do planeta Saturno. Do tamanho daquele planeta. Quem for lá para o Japão vai ficar... Eu não fui, né? Pelo menos é o que eu vejo nas fotos e é o que as pessoas sempre falam. Vão lá procurar uma casa de fliperama o mais rápido possível porque parece um parque de diversões. Parece que está na Disneylândia do Japão. E a SEGA lá manda na questão de fliperama. Não tem outra. Por isso que ela pensa no Japão. Por isso que nos seus 60 anos ela pensou no Japão. Ah, mas o Alex Kidd em Miracle World. O remake. Mas aí é outra coisa. Sabe por quê? Porque foi lançado na década de 80 o Alex Kidd para o Master System. Muito bem. Sucesso no Brasil. Europa, Austrália, Japão e Estados Unidos não foram. Só que quando os anos vão se passando, gente. Os anos vão se passando. Aí a galera já começa a ficar mais familiarizada. Nossa, Alex Kidd e tal. Tanto é que a SEGA lançou o SEGA AGS, Alex Kidd. Para o Nintendo Switch. E eu comprei. E eu posso dizer que essa versão do Switch é muito bacana. Porque você pode jogar com o som FM do Master System com o som, digamos assim, normal. O som normal quer dizer o nosso padrão aqui brasileiro. Que chegou sendo lançado aqui no Brasil. Padrão americano também, né? Caramba, gente. Que bacana, gente. Que bacana você ter o jogo ali. Mas ter algumas coisas ali, vamos lá, novas. Gente, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu fiquei muito feliz. E através da nova geração. E aí que você começa a construir o terreno. Porque quando você lança o SEGA AGS, Alex Kidd, do Master System, para a geração atual, para o Switch, no caso. Então você já começa a pensar. Opa, pera aí, pera aí. A galera do Nintendo Switch vai ter o Alex Kidd. Então vai conhecer a fundo esse jogo, para quem não conhecia. Muito bem. E aí quando você pensa no remake. Agora sim. Playstation 4, Xbox, computador, Switch. Geração atual. Geração atual, cara. A qual o Playstation 4 faz um sucesso no mundo todo. Xbox também, Switch. Tem os computadores. Mano, isso é uma ponte incrível, maravilhosa. Para que a galera possa ir lá no Master System. Jogar o Alex Kidd do Master System. Isso é sensacional, cara. Ou seja, isso mostra que... O Alex Kidd, desses anos todos, desde o seu lançamento. Já possui conhecimento de muitos gamers. Não é possível, né? Claro que possui o conhecimento de muitas pessoas que jogam videogames. Esse Alex Kidd também foi feito para a nova geração, obviamente. Porque a gente sabe que para a nova geração, eles querem um Playstation 4, Xbox One, um Switch. Então você pega esse Alex Kidd e ao mesmo tempo, aquele papaizão lá da geração do Master System. Comprei, filhão. Mas olha só, esse jogo aqui se originou desse aqui, daquela de 80 do Master. Vamos fazer uma comparação aqui, cara. Você sabe, a geração de geração vai colhendo frutos, cara. Isso é maravilhoso. É muito bacana ver que uma empresa não está, de fato, abandonando a sua raiz. Claro que muita gente quer mais. Golden Axe, por exemplo. Imagina o Golden Axe. Eu estou torçando para que anuncie um Golden Axe. Gente, então, cara, o que eu posso esperar? Posso esperar um game que possa fazer um sucesso relativo nas plataformas. Eu vou adquirir com certeza. Eu tenho certeza que muita gente aí que está assistindo esse vídeo está empolgado. E esse anúncio veio, pelo menos para nós brasileiros, com aquele êxtase do tipo Ah, respirando fundo, porque nós não tivemos aquele anúncio de impacto para nós brasileiros no aniversário da SEGA de 60 anos. Mas eu já falei, hora a bola, acho que a SEGA não é a culpada. Não tinha que criar tanta expectativa. Eu tinha expectativa pelo mini SEGA Sato, não confesso. Mas ela estava olhando para o Japão. E, aliás, não só o jornalista japonês também que falou aquilo a nível Playstation 5. Pelo menos ele falou em nome do Japão. Ah, vamos também dar uma cutucada. E muita mídia aqui do Brasil que pegou essa declaração e achou que a coisa poderia chegar também aqui no Brasil, né? Já cresceram o olho. Opa, vai vir coisa aqui no Brasil. Porque desde quando ele falou que seria anúncio PS5, eu já falei, então, não é lá aquela maravilha toda, não. Eu já abaixei a minha bola. Eu até esperava o mini SEGA Sato por causa daquela propaganda maravilhosa que eu postei na página do Facebook do SEGA Sato, do filho do SEGA Sato sonhando que está lutando. Aí ele se encontra com o pai, quer dizer, o adversário dele era o pai, o SEGA Sato, que fala algumas coisas lá para ele, lições de moral. E aí, o SEGA Sato é arremessado para o planeta Saturno. Eu falei, ih, rapaz, vai vir alguma coisa do SEGA Sato. Não é possível. Mas aí, não veio. Veio o micro Game Gear, veio lá o anúncio dos arcades no Japão, tudo relacionado ao Japão. E agora, não só para o Brasil, né? Mas para o mundo todo, que vai ser lançado para todos os consoles dessa atual geração. O Alex Kidd Remake, Miracle World do Master System. Estou muito feliz, meus amigos. Olha, eu vou esperar ansiosamente para adquirir esse jogo. E com certeza, eu vou abrir aqui uma inscrição no canal, porque eu sempre faço lives de SEGA Sato, games de SEGA Sato. Mas quando eu comprar esse jogo, eu devo fazer aqui uma live jogando esse game. Se vocês não se importarem, claro, eu sei que é um canal relacionado ao SEGA Sato. As pessoas podem estar, pô, você está jogando um jogo no Playstation 4, no Switch, no computador, no Xbox, não sei o quê. Mas, cara, acima de tudo, de estar jogando em uma plataforma que não tenha nada a ver com a SEGA, mas lá vai estar a logomarca da SEGA. Ali, meus amigos, já vai ser motivo de nostalgia que não vai ter como segurar, não vai ter como se emocionar, vai ser uma coisa sensacional. Então, que venha, Alex Kidd e Miracle World Remake. Eu, Rodrigo Goniás, estou te esperando, tá bom? E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse anúncio? Vocês gostaram, não gostaram? Estão animados? Não estão tão animados assim? Comenta aqui embaixo, fique à vontade. E lembre-se de se inscreva aqui no canal, que você vai ficar sabendo de tudo sobre o SEGA Sato. Então, aproveita para dar like mandando esse vídeo e venha me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook. Links aqui na descrição desse vídeo. Valeu, gente, forte abraço para todos vocês. Vou ficando por aqui, até a próxima. E vida longa ao SEGA Sato, vida longa à SEGA e vida longa ao Alex Kidd. Tchau!